Galera, se liga nessa pracinha zica demais, completa. Tem as paralelas aqui, tem as duas. Vem uma galera top treinar aqui, galera. Eu vim aqui para trombar com esses monstros. O gigante aqui tá fazendo a paralela daquele modelo. E aí, campeão! Só o ouro? Só o ouro, graças a Deus. Qual que é o seu nome? Se apresenta aí pra galera. Danilo. Praticante de musculação há 26 anos. 26 anos, tá aí na pegada. Tá aí na pegada. Comecei na pracinha, voltei pra pracinha. De vez em quando circulo pela academia, tudinho, mas tô aqui, filho. Top demais. Aqui que tá desenvolvendo. Só o ouro. Qual foi o seu motivo mesmo? De começar na musculação, academia. Correr da feiura. Correr da feiura? Correr da feiura. Foi o mesmo processo mesmo. É aquela coisa, não tem como mudar, vamos botar o shape pra dar uma equilibrada. Eu já ouvi falar assim, caraca, tem que malhar pra melhorar a aparência. E assim foi. Top demais. Beirando os quarentinha. Os quarentinha. Você tinha me falado também que canta. Canto também. Você tá ligado que tipo, nós pegamos uma palhetinha assim, já no ao vivo. Tem alguma coisa, uma parte? Vai lá. Não, não. Não. É porque hoje é só musculação. Mas o que que é isso? Só musculação. Ó, jogou essa de só musculação. Mas qual que é o estilo que você canta? A gente tem, eu tenho uma banda de baile, canta tudo. Sertanejo. Sertanejo. Tudinho. Bancada. Você vai contratar Tiago Cássio e Danilo. Tiago Cássio. Oficial. Sagra. Bancada. Zica demais. Grande, e essa pracinha aqui, que tipo, não é só pracinha, tem altos pesos de concreto. Apresenta pra nós aí. Vai pequeno. Maciço. Cimentão puro. Caralho. O nome dele é Doce. Doce, o nome é Doce? Doce. Caraca, que doce. Esse cara é grande. Galera, se liga. Se liga. Barra maciça, latona completa. Completa. E esse aí, vocês treinam o que com ele? Esse peso? Supino. 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 Peitoralzão. Peitoralzão rola solto aqui. Você consegue fazer com ele aí? De boa? Tranquilo? Consegue demonstrar pra nós? É, galera. Tem que falar pro cara demonstrar, né? Porque esse aqui dizia nele que é o Doce. É o docinho. Esse aqui que deixa grande. Aí, já tem um apoio, né? Do parceiro. Caraca. Isso aí. Lá no peitoral. Aquela exometria pra moer o couro. Caraca. Olha, Daniel. Vamos fora. Ei, deu. Caraca, meu. Aqui o pariu. Isso aí. Tem até o parceirão aqui, o Bravo. Qual que é o seu nome, Gigante? João Batista. João Batista? Isso. Treina aqui há quanto tempo? Fazer três anos que nós estamos treinando aqui. Três anos aí? Gosta de treinar? É bom? Bastante, é bom. Ó, top demais, né, campeão? Tem que ter disciplina também. Tem que ter, senão não vai não, né? É verdade. Tá louco, tio. É isso aí, tem a galera aqui, braba. Olha o braba aqui. Qual que é o seu nome, campeão? Renilson. Como é que é? Renilson. Renilson? Sim. Pancada. Mano, eu tava vendo aí também, tá violenta, hein? O shape, hein? Valeu, cara. Tem quanto tempo que você treina? Tem um ano que eu treino aqui. Um ano que você treina aqui. Treina na academia também? Não, frequentemente. É. Shape aqui tá zica. Olha, cadê o duplo bíceps? Pra motivar, né, a galera aí. Cadê o duplo bíceps? Aí, ó. Show. Isso aí. Galerinha treinando aqui. Tem uns pesos de concreto aqui também. Aqui, galera, ó. Isso aqui são os pesos. Que eles utilizam pra treinar. E realmente, véi, as marombas aqui, né? São diferenciadas. São um peso mesmo, pesado. Você consegue fazer um treino zica. Tem alguns acessórios aqui, galera, que eles utilizam pra fazer puxada. Eles colocaram... Uma rondana ali na barra fixa. Que eles conseguem fazer puxada. Mas é isso aí. Galera vem aqui, puxa um treino. Não só na pracinha, como vocês podem ver, mas com peso aqui, ó, de concreto. Daquele modelo. Tem a galerinha que vem aqui também. E aí, gigante? Só ouro? Qual que é o seu nome? Matheus. Matheus? Observando a galera aí, pá. É. Vai puxar um peso também ou não? Vou, uai. O que é isso? Ficar gigante? É, claro. Ah, 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 ah. Isso aí, campeão. Vamos pra cima. Bora. A galera. Olha, tem uns dois aqui, ó. Olha eu chegando aqui. Ei, campeão. Só ouro? Só ouro. Qual que é o seu nome? Ricardo Adriano. Ricardo Adriano? Tá treinando aí? Rosca direta, bíceps? Sim, isso aí. E qual que é a pegada, grande? Qual que é a intenção do treino aqui? Botar o shape? Botar o shape. É isso aí. Ali é o quê? O seu parceiro? É. Show. Qual que é a intenção, grande? De treinar, botar o shape. Qual que é a intenção? Mas mesmo botar o shape mesmo, né? Botar o shape. Não é pegar a mulher, não? Não, não. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas é isso aí, grande. Só ouro. Qual que é o seu objetivo agora, em relação a peso? Por enquanto, agora é só perder peso. Perder peso, né? É. Já perdi, só vou perder um pouco mais. É isso aí, campeão. Só continue aí. É de marcha. Bora, fazia, vai. Mas é, galera, eu tô aqui na pracinha. Tem a galera que tá treinando aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Vou ver se consigo fazer um treino aqui, mais eles. É aí mesmo? Aham. Show. Gravando, amor? Tá, tá gravando. Tá, vou aproximar. Tem que juntar a galera aí, que não aparece. Não, eu vou passando pra galera. Chega aí, gigante. Olha o cara do pump. Bora lá, gravando? Show. Pois é, galera. Estamos aqui na pracinha ainda. E esse vídeo aqui é pra apresentar um pouco da galera, né? Já meio que no final do treino aqui. Galera, já no pump. Não é não, gigantão? Só agradecer, viu? Tem que prestigiar a gente aqui, nossa galera. Só no old school. Obrigado. Show. Galera, eu não gravei pra vocês, mas eu fiz um treino com eles aqui. Cara, que foi um treino de doido. Eu espero, galera, trazer depois aí com mais calma, de dia, esse treino pra vocês. Que, cara, é um treino que eu nunca fiz na minha vida. Eu treinei altos, treinos diferenciados. Olha o tamanho. Eu acho que é o maior pump seu até hoje no canal. Modéstia a parte aqui da nossa galera, viu? Olha, você tá aí. Foi quanto tempo eu fiquei aqui treinando? Só 50 minutos. 50 minutos, galera. Pra não dizer... Hã? É uma hora e meia. Normal é uma hora e meia. Você falhou antes. Mas você vai treinar uma hora e meia. É sair de um exercício e ir pra outro. Sair de um exercício e ir pra outro, entendeu? O seu descanso é realmente quando você já não tá aguentando mais, nem coçar a cabeça. Aí, ó. Olha, galera, olha a galera aqui. Mês fisica aí também, ó. Mês fisica, mostra o shape aí. Olha aí, galera, ó. Zica. Mostra aqui, ó, ó, ó. Olha os modelos, olha os modelos. Vai lá, pega aí o... Entendeu? Pega aí. O shape da galera. Cadê o ABS? Mostra aí o ABS. Show. Galera, vou aproximar um pouco aqui, porque a luz, ela tá um pouco interferindo. Vai lá, grana, fica aqui assim, ó. Ele tá travado, né, mano? Aí. É, ó. É o novo Ramon, hein? Atenciada é a coça, como é que tá as coças? Olha aí. Lança. Show. Joga um pouquinho pra frente. Tô tendendo. E relaxa aqui, ok. Duplo bíceps de frente. Vai, duplo bíceps eu gosto também. Vamos lá, vamos lá? Bora. Vamos lá, todo mundo, você pega? Vou ficar aqui um pouco mais na frente. Vou ficar mais na trás. É, melhor. Aí, foi, vai. Pê, velho, monstro. Bom, galera, é isso aí. Esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pega um pouco do take aqui da galera, ó. Organizar aí, galera, pra depois vir aqui de dia, pra gravar mais a galera. Porque começa a escurecer e vira muita sombra, mas os caras aqui é insano. Por quê? Tem alguns pesos de cimento aqui, que tem a galera que tem a chave pra destrancar, então só, normalmente, só é possível quando ele está aqui. Aí eu tenho que conversar pra ver se é xin. Né, não? E é isso aí, galera. Espero que vocês gostam. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário. A galera que é braba, é monstra. Galera, sério, eu fiz um treino aqui, galera, que, cara, ô, sério, só não chorei porque, né, ia ficar mais feio ainda. Tem que manter a pose, né? Não, amor, fala aí pra galera que tá aí na câmera. Como é que foi o treino? Foi pancada. Nunca tinha visto você treinar dessa forma, não. Não, é pessoalmente não. Um atrás do outro, sem descanso, várias repetições. 50 minutos, 50 minutos, assim, saindo de um e indo pra outro, galera. Saindo de um e indo pra outro. Não faz ideia o que que é isso. Mano, ombro meu, gravou. Eu achei que ele ia regar, mas ele não é regoio. Ele foi até o final. Inclusive, parabéns. Pegar aqui na sua mão, parabéns. É isso aí, galera. Vai acompanhando o canal Shape do Sonzinho. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, né? O link tá na descrição. E é nóis, galera. Vai acompanhando nóis aí. Deixa o like. Eu não sei se a maioria de vocês vai até o final, mas se você está vendo esse vídeo até agora, galera. Um abraço aí pra você. E é nóis. Até a próxima. Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço aí.